Será o fim da espera de aposentados e pensionistas do INSS? Vou pedir para vocês me acompanharem nesse vídeo, mas não se esqueçam de ajudar as outras pessoas compartilhando essa notícia nas redes sociais. Compartilhe esse vídeo no seu Facebook, compartilhe esse vídeo aqui lá na sua lista de amigos do WhatsApp. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Osia Júnior, esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma notícia para vocês. Nessa terça-feira, hoje 13 de abril de 2021. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita essa oportunidade. Já se inscreve, ativa o sininho das notificações, assim você recebe nossos vídeos e fica por dentro das principais notícias e informações. Fica por dentro das dicas que eu costumo trazer aqui todos os dias para ajudar as pessoas. Eu quero aproveitar para agradecer a todos que já são inscritos aqui no canal para que a gente possa continuar aqui com esse trabalho. Estou falando do dilema da antecipação do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. E muitos dizem por que é importante, sendo que aposentados e pensionistas já têm direito a esse benefício, já vão receber de qualquer maneira. Acontece que nós estamos no pior momento da pandemia e milhões de brasileiros ficaram desempregados. E aqueles que têm hoje a importância de ter dentro das suas casas um aposentado, um pensionista, alguém que recebe um dinheiro do INSS, esse dinheiro é garantido. Portanto, por isso a importância de se adiantar a esse pagamento agora, porque milhões de pessoas hoje dependem desses aposentados e pensionistas do INSS. Vou pedir para você deixar um like aqui, um joinha para ajudar na divulgação desse vídeo, para eu poder continuar com esse trabalho informativo. Acontece que o governo tem até a próxima quinta-feira, então nós temos dois dias para conseguir resolver esse impasse do dinheiro para liberar o 13º para aposentados e pensionistas ainda em abril de 2021. Então ainda existe essa possibilidade. Por isso que eu peço para você que não é inscrito, já se inscrever para eu manter vocês informados. Caso até a próxima quinta-feira o governo não consiga resolver esse impasse do orçamento, o 13º será definitivamente jogado para o mês de maio, a primeira parcela. O motivo para isso é que se encerram aí os cálculos de gastos regulares da Previdência Social são fechados aí no dia 15 de abril, ou seja, a folha de pagamento obrigatória para todo mundo que recebe dinheiro do INSS, ela tem que ser feita, encerrada no dia 15 de abril de 2021. Logo, se a Previdência fechar a folha de pagamento desse mês de abril, não será possível realizar a antecipação do benefício do pagamento do 13º salário para o mês de abril. Se falando de orçamento travado, o orçamento desse ano, todo o dinheiro que o governo vai poder utilizar no ano de 2021, apesar de ter sido aprovado no Congresso Nacional, ele segue sem poder ser utilizado, ele segue travado. Isso porque o governo está com medo em aprovar aí a medida com a falta de recursos destinados às despesas básicas, aquelas que são obrigatórias pelo governo, levando à adoção de manobras fiscais que abram caminho para eventual crime de responsabilidade fiscal ao presidente, as chamadas pedaladas fiscais, ou seja, foram retiradas dinheiro aí das aposentadorias, pensões, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, ou seja, todo mundo que recebe amparo social, recebe qualquer benefício do INSS, também quem recebe PIS-PASEP, até mesmo o seguro-desemprego, foram retirados mais de R$ 26 bilhões. Agora o governo vai ter que rebolar para encontrar dinheiro sem cometer crime fiscal que pode levar até o impeachment do presidente se ele, vamos dizer assim, descumprir as regras, arrumar dinheiro ali fora do orçamento para pagar essas despesas. Agora a negociação está relacionada à proibição de trechos do texto que já foi aprovado do orçamento, bem como a elaboração de alternativas para conseguir viabilizar a lei orçamentária. Caso o governo venha a vetar, venha a proibir algumas passagens, alguns trechos desse texto que foi aprovado, o Congresso Nacional, ou seja, os deputados e senadores, deverá decidir aí se mantém ou derruba o veto, o que poderá gerar novos impasses e mais uma demora na liberação. Então se o presidente da República, que junto com o Ministério da Economia, tem medo de aprovar esse orçamento e ser criminalizado por isso, pode ser que ele proíba alguns trechos do orçamento, só que isso volta lá para o Senado, para a Câmara dos Deputados, que podem derrubar esse veto do presidente. O presidente não tem mando absoluto, depende ainda da decisão de deputados e senadores. Isso vai causar novos impasses e mais demora na liberação de recursos. Infelizmente, por exemplo, nós vimos quatro meses de espera para se receber o auxílio emergencial, que já é num valor reduzido, não é suficiente para garantir a subsistência de ninguém, muito embora o próprio presidente já afirmou que não é aposentadoria, mesmo em meio a uma pandemia, complicadíssima essa situação aí. Então nós estamos falando aqui da liberação da antecipação do 13º salário. Caso o governo não consiga resolver o impasse até a próxima quinta-feira, daqui dois dias, o que de fato parece ser algo inviável a ser resolvido em tão pouco tempo, A expectativa agora é de que a liberação do 13º fique para os meses de maio e junho, sendo maio relativo à primeira parcela e junho à segunda parcela. Vamos conferir aqui, portanto, eu vou deixar para vocês na descrição desse vídeo também o calendário de pagamento aí, no caso da antecipação do 13º, referente aos meses de maio e junho, para quem recebe um salário mínimo ou mais do que um salário mínimo. Aquelas pessoas com o valor de até um salário mínimo têm o número do benefício, você esquece o que vem depois do tracinho, esquece o dígito, você vai pegar o último número do benefício, quem recebe até um salário mínimo do INSS e tem o final 1 de benefício, o número 1, a primeira parcela vai ser em 25 de maio, a segunda e 24 de junho. Para quem recebe benefício do INSS até um salário mínimo, então, último número do benefício, 2, primeira parcela de adiantamento do 13º salário, 26 de maio, segunda parcela, 25 de junho, final 3, 27 de maio, segunda parcela, 28 de junho, final 4, 28 de maio, segunda parcela, 29 de junho, final 5, 31 de maio, a primeira parcela, segunda parcela, 30 de junho, final 6, primeira parcela, 1º de junho, segunda parcela, 1º de julho, final 7, primeira parcela do 13º, dia 2 de junho, segunda parcela, dia 2 de julho de 2021, final 8, primeira parcela do 13º, 4 de junho, segunda parcela, 5 de julho, final 9, primeira parcela, 7 de junho, segunda parcela, 6 de julho, E final zero, primeira parcela do 13º para quem recebe até um salário mínimo no dia 8 de junho, segunda parcela do 13º para quem recebe até um salário mínimo, 7 de julho. Beneficiários com valor acima do salário mínimo, o calendário para quem tem o número final do benefício 1 e 6, a primeira parcela do 13º, 1º de junho, segunda parcela, 1º de julho. Finais 2 e 7 para quem recebe acima do salário mínimo, primeira parcela, 2 de junho, segunda parcela, 2 de julho, finais 3 e 8, primeira parcela, 4 de junho, segunda parcela, 5 de julho, finais 4 e 9 de benefício acima do salário mínimo, primeira parcela, 7 de junho, segunda parcela, 6 de julho. E finalmente, benefícios acima do salário mínimo com o número final 5 e 0, recebe a primeira parcela do salário mínimo, do 13º aí, perdão, no dia 8 de julho, segunda parcela do adiantamento do 13º, 7 de julho de 2021. Vou ficando por aqui, daqui a pouquinho eu volto com mais explicações para vocês, porque apesar aí da promessa do presidente Jair Bolsonaro, ele não vai conseguir, portanto, efetivar o pagamento agora para abril. E já falando isso aí no calendário, portanto, todo mundo divulgando, para maio, junho e julho de adiantamento do 13º salário. Expliquei porque a importância é que todo mundo fala, nossa, mas é um dinheiro que já existe, mas está havendo um problema com o orçamento que foi desviado aí para outros recursos. Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo explicativo. Eu quero agradecer a presença de todos que me acompanham todos os dias. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa terça-feira, hoje 13 de abril de 2021. Deixe o seu comentário, participe. Essa matéria eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para ajudar as pessoas a saberem a origem e a fonte dessa informação. E daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo para vocês. E daqui a pouquinho eu vou deixar aqui.